Não pule esse vídeo, porque ver esse peixe não é algo assim tão bom. Fala seus bichos do mato, vocês tão bons? Gente, é o seguinte, hoje vamos falar desse peixe que foi pescado lá no norte do Chile no dia 11. E se liga porque esse peixe carrega com você uma lenda tenebrosa. Pra você que tá curioso, o peixe do vídeo é esse daqui, o regaleco. Também chamado de regaleco, peixe leme ou simplesmente peixe do fim do mundo. Só pra vocês terem uma noção, existe uma lenda folclórica lá no Japão que se chama Hyugunutsukai. Que significa o mensageiro do palácio do deus do mar. Mas vem aqui que eu vou te contar o porquê dessa lenda. E bom, essa lenda começou justamente porque em 2011 no Japão, em Fukushima, teve um terremoto que matou cerca de 20 mil pessoas. E adivinha, dias atrás havia aparecido esse peixe. E calma que não para por aí, porque em 2020 no México vários peixes remos subiram para a superfície. E adivinha, cerca de 10 dias depois, aconteceu um terremoto de uma escala de 7.5. E só pra vocês entenderem onde esse peixe se encaixa nessa lenda, é justamente porque ele é um peixe raro que não deveria ser encontrado facilmente na superfície. Já que eles vivem entre 200 a 1000 metros de profundidade no oceano. E é aí que tá, justamente por esses peixes habitarem regiões profundas, eles podem sim ser sensíveis e sentirem momentos antes o abalo sísmico. E assim gente, isso não é comprovado cientificamente. Inclusive alguns cientistas discordam e dizem ser apenas coincidência, mas eles não negam a probabilidade. E só pra encerrar aqui, os maiores peixes remo documentados foram em torno de 7 a 8 metros de comprimento. E o encontrado no Chile foi de 5.8.